Essa bitch tá no laudo, acho que ela que é vral, bloco de cena na calça, guarda esse cash no epau, jogo diamante mais caro na bi, ela já sabe que tamo no pique, ela só gosta de mim e do meu time, ela que a olho é minha tatuagem, essa bitch tá no laudo Fala pessoal aqui quem fala é o Dark e Falso com mais um vídeo sobre PUBG Lite para PC, dessa vez estarei ensinando mais um método de corrigir alguns erros para quem tá enfrentando problemas para iniciar o jogo Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like de incentivo e não esquece de comentar se você conseguiu entrar no jogo ou se tiverem algum outro problema Talvez outra pessoa que teve o mesmo problema parecido com o seu, também possa te ajudar aí nos comentários de alguma forma Eu ia trazer muito mais conteúdo sobre PUBG Lite, então marca o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos do canal Espero que eu possa te ajudar de alguma forma, tentem fazer o método do vídeo anterior, o PUBG Lite mas também não faz milagre pessoal Preferencialmente seria bom se você tivesse uma placa de vídeo para não depender só do processador e placa mãe, pois se não tiver um processador bom, irá jogar com certeza com lag Um método infalível e essencial para todos os jogos, não só o PUBG, é que você tenha o Windows 10 Pro 64 bytes atualizado em sua última versão, a 1903 Em seguida fazer o método do vídeo anterior que irá funcionar 100% de certeza, caso o jogo ainda não abra ou continue com erros após esses procedimentos Desista pessoal, seu PC não deve rodar nem em Minecraft Bom, vou ensinar alguns procedimentos que podem corrigir muitos erros aí, para quem está com erro no Launching Tipo esse aqui, quando você clica em começar Ele vai apresentar esse erro aqui no DirectX O nível 10.0 do recurso DX11 é necessário para executar este mecanismo Então esse erro é bem simples Vou fazer um procedimento completo aqui Fecha o Launching, clica em sair Primeiramente vocês vêm aqui no Launching do PUBG Lite Cliquem com direito e vá em propriedades Clique em compatibilidade E marca essa caixinha aqui, executar este programa como administrador Clique em aplicar e dá o ok Bom, em seguida vocês vão precisar de um emulador de DirectX Eu vou estar deixando o link desse aqui na descrição Vocês abrem a pasta, extraem e abrem a pasta Clica com direito aqui e abrem ele como administrador Para abrir essa janelinha aqui Vocês clicam em Edit List Clica aqui nestes três pontinhos aqui Mas vocês vão ter que achar a pasta do PUBG Que normalmente fica em Disco Local C Arquivos de Programa x86 Para quem tem Windows 64 Bytes E está aqui a pasta do PUBG Lite Aí vem aqui em Cliente Shadow Tracker Extra Clica em Binários O índice é 64 Aí seleciona este executável aqui E clica em Abrir Bom, feito isso ele vai aparecer aqui E é só dar um ok Bom, nesta caixa aqui pessoal Vocês desmarcam esta caixinha aqui Se estiver marcado Deixa desmarcado Isso aqui vai estar em None Vocês clicam e colocam aqui no 11 e tracinho 1 Dá um aplicar e clica em OK Então, feito isso Tem algumas pessoas quando clicam para abrir o jogo Simplesmente não abre e não aparenta erro nenhum Então, esse procedimento também é bem simples Vocês clicam aí, bandeirinha Aperta aí, bandeirinha do teclado Mais R Vai abrir esta telinha aqui Vocês digitam porcentagem Programa e data Porcentagem Aí dá um OK E apaga esta parte aqui do PUBG Bom, eu já apaguei o da minha Vou apagar aqui para vocês verem Apagando, feito isso é só fechar E abrir o launch normalmente Bom, aqui você faz seu login Sua conta E só clicar em começar O jogo vai abrir normalmente Sem erros e sem complicação É um procedimento bem simples Funcionou no meu Funcionou em muitos outros amigos meus E também deve funcionar aí com vocês galera E se eu te ajudei com esse vídeo Dá aquele like Escreve no canal Marca o sininho aí Que eu vou continuar postando vídeo sobre PUBG Lite E compartilha aí com seus amigos Que está com esse erro aí Manda o link desse vídeo para ele E se tiverem com mais algum erro aí Poste aí na descrição desse vídeo Que eu vou estar gravando outros vídeos Com tutoriais Ensinando a vocês aí A corrigir o problema que vocês tiverem E era isso que eu queria trazer para vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau